Bora falar agora sobre IR Mina. Será que o zagueiro colombiano está fechado com o Vasco? A informação foi trazida nessa quarta-feira por Euriquinho, que é conselheiro do Clube Filho do Eurico Miranda. Ele usou as redes sociais para cravar que o Mina já fechou com o Vasco e será anunciado nos próximos dias. O conselheiro também assegurou que outros dois ou três reforços devem ser contratados ainda nessa janela de transferências em meio à boa fase causada pela presença do Filipe Coutinho. De acordo com o Euriquinho, a chegada do Coutinho empresta credibilidade ao Vasco e faz com que outros atletas importantes tenham vontade de seguir o mesmo caminho se associando ao Cruz Maltino. Só para lembrar sobre o Mina, zagueiro que tinha contrato com o Cagliari até 30 de junho, andou conversando com times no Brasil e no exterior, não chegou a um acordo e havia encaminhado no início dessa semana a prorrogação do seu contrato com o Cagliari. Não houve o anúncio oficial dessa renovação, Então, se de fato o Vasco fechou com o Mina, vai precisar acelerar esse processo. Entrei em contato com uma fonte do Departamento de Futebol que ainda não me confirmou se é verdade essa história do Mina ou não. Qualquer novidade já conto para vocês. Combinado? Novidades do Vasco, zagueiros ou SAF? Eu estava falando sobre a SAF, não tem nada entre o dono do Chelsea e o Vasco. Não tem nada. Sobre a busca por zagueiros, o Vasco acabou perdendo algumas boas alternativas. Os caras sondaram o Nhanco e não conseguiram avançar. Os caras queriam o André Ramalho e não conseguiram. Também sondaram o Pepe, que deve ir jogar na Arábia Saudita, brasileiro, naturalizado, português, muito parceiro do Cristiano Ronaldo. Agora, estão tentando encontrar alternativas. O que eu tinha ouvido de um dirigente do Vasco é que os zagueiros que o Vasco queria estavam mais complicados e os zagueiros que o Vasco não queria estavam sendo oferecidos. Mais um Cruz Maltino aqui, o Francélio Brito. Incrível como os vascaínos são presentes por aqui, né? Agradecer a todos. Francélio, procede o interesse dos donos do Chelsea no Vasco? Não, Francélio. Na sexta-feira, esse assunto vem ficando quente desde a semana passada, né? E ele repercutiu na Europa as pessoas atribuindo essa informação a um noticiário brasileiro. Eu confesso que eu não tinha visto nada no Brasil, né? Mas aí mandei mensagem para uma pessoa do Vasco e mandei uma mensagem também para uma pessoa do Chelsea. Não posso dar mais detalhes sobre essa pessoa do Chelsea porque ela me pediu anonimato. Mas o que eu posso assegurar para vocês é que não há interesse do Chelsea em comprar o Vasco da Gama. Pelo menos foi o que eu consegui apurar na última sexta-feira. O Iron Alves. Salve, Nicola! Fala do meu Vasco. Vasco que garantiu cerca de 540 mil reais do LA Galaxy por conta dos 10 gols marcados pelo Gabriel Peck lá na Major League Soccer. Não é dinheiro interessante. Qualquer dinheiro é super bem-vindo. Sobre o Vasco, tem mais um detalhe importante. Eu até mandei mensagem hoje para o Model. Deixa eu continuar. Deixa eu retomar esse papo aqui. Porque eu estou tentando arrancar do Model, que é o novo CEO do clube. Model, você que está tocando a negociação do fornecedor de material esportivo. Deixa eu só arrumar o fornecedor que eu escrevi errado aqui. Boa. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização ainda durante a live sobre esse tema, tá? O 777 Canales, quem será o fornecedor de uniforme do Vasco em 2025? Esse assunto está sendo tocado pelo novo CEO do clube, o Carlos Amodeu, para quem mandei mensagem. Eu estava trocando mensagens com ele hoje durante o dia, mas sem falar nesse tema. Aí começou a live, eu mandei mensagem. Você que está tocando isso aí, que é uma forma de fazer ele dizer que sim, eu mandar e aí quem vai fechar. O que se sabe, 777, é que existem vários interessados. Hoje teve gente falando em 10 empresas interessadas. Acho um exagero. Não sei nem se a gente tem 10 fornecedoras de material esportivo trabalhando no mercado brasileiro. B6, B5. Mas a Nike é uma das possibilidades, a Penalti é uma outra alternativa, o Vasco está tentando melhorar o contrato atual, que é horroroso. E garante só 600 mil reais por ano. ao Cruz Maltino, quem paga isso é a capa, o restante está atrelado ao Royals. Vocês lembram quando a demissão do Ramon Dias, eu aqui à época, fui no jogo com o Criciúma. Trouxe vários detalhes, estava no estádio naquele dia, fiquei surpreso que rapidamente, após o resultado, ele foi anunciado, estava fora e tal. Depois ele deu uma entrevista coletiva, disse que foi demitido pelo Twitter e tudo, e aí fui apurar e trouxe para vocês em várias oportunidades aqui no nosso canal, que o Vasco tinha testemunhas dentro do vestiário, algumas inclusive eu conversei, e que me disseram exatamente como aconteceu a dinâmica do fato. Eles entram no vestiário, Ramon e Emiliano, Ramon se despede do elenco, alguns jogadores conversam com ele, tentam mudar de ideia, e ele não muda. O Lúcio Barbosa, à época o CEO, não estava em São Januário, tinha um problema de família para resolver, comunicaram a ele, através do Glauber, que é o gerente, era o gerente de futebol, enfim, o responsável daquela oportunidade, entram em contato com ele, Glauber, perdão, e aí o Lúcio conversa, ninguém muda o cara de ideia, beleza, o Vasco vai lá e comunica que ele estava fora. Talvez, entre a comunicação e a ida para a coletiva, alguém alertou, esfriou a cabeça, porra, tem uma multa, a gente vai abrir mão da multa, tem que pagar essa multa, e aí ele foi para a coletiva dizer que foi demitido. Bom, o tempo passou, o Vasco já se organizou, tem as pessoas à sua disposição como testemunhas, mudou a direção do Vasco, e aí o Ramon tentou um acordo, não aconteceu, foi para o Corinthians e falou tudo aquilo que a gente já viu e ouviu, e o Vasco agora, através do presidente Pedrinho, que está comandando a SAF do Vasco, resolveu contra-atacar e entrar com uma ação, pedindo uma indenização por quebra de contrato. Já que o Ramon Dias decidiu abandonar o cargo, então é ele que pague a multa. Vai ser uma disputa judicial em que o Vasco se organiza para receber e está certo. Se o Vasco entende que tem todos os elementos, tem todas as provas, tem que ir sim, não pode ficar refém desse ou daquele profissional. Pediu demissão? Assuma a sua decisão. Não tente depois jogar para a galera ou jogar a galera contra o clube. Ponto. Isso aí, para mim, é página virada. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vou colocar na tela aqui algumas escalações possíveis. E ontem, conversando com o meu amigo Tiago Barreto, que é o designer, que fez as nossas canecas do canal, que muita gente está comprando, algumas estão ganhando, inclusive. E ele mandou algumas artes com essas formações. A primeira, Coutinho titular e a dúvida. Adson ou Emerson Rodrigues na direita? Praticamente a mesma formação de domingo. Tirou para a Chet, botou o Coutinho por dentro. Adson ou Emerson, porque o Adson vem se queixando de dores musculares e ele vem tendo uma sequência muito grande. E pode ser poupado domingo. É uma viagem longa, mesmo num voo fretado. E um jogo difícil contra o Grêmio. Possibilidade. A outra, Adson jogando. para a Chet mantida no meio. Eu estou colocando algumas escalações aí para que você possa pensar. O Paia vai viajar com a delegação, se tudo correr bem. O treinamento de hoje e amanhã serão decisivos para isso. Mas estou colocando na tela essas escalações para que você, torcedor, escolha qual é a melhor formação. Se você fosse o Rafael Paiva, Coutinho jogou 20 minutos, mais minutagem de treinamento, mais uma semana de treinos, sessões de treinos para o Coutinho. você já colocaria ele titular por dentro nessa função ali com dois pontas atrás do atacante. Enfim, veja qual é a melhor solução. Você é o Rafael Paiva. Escreve aqui, quero ler o seu comentário. Obrigado ao Tiago Barreto pelas artes aqui para o nosso canal. Bom, vamos fechar falando de Errimina. Semana passada, durante o sorteio da Copa do Brasil, eu estava lá na CBF e conversei com o presidente Pedrinho e perguntei a ele, no final você lembra, presidente, aí o Errimina e tal, tem chance de... Quem? Falei, Mina? Ele desconversou, bateu o rio, falamos depois e tal, e não disse nada, que não teria negócio e tal. Ele pertence ao cara, ele tem contrato até junho do ano que vem, mas, segundo informações que eu tenho, viu com bons olhos realmente a proposta que o Vasco quer fazer para ele, a sondagem já feita, para abrir uma negociação. E ontem, no canal dele do YouTube, eu recebi esse corte, eu não assisto, mas no canal dele, o Euriquinho, filho do ex-presidente do Vasco, que está tentando fazer aí um conteúdo dentro do YouTube, acho válido, se é que tem conteúdo, mas enfim, ele garante que o Vasco já está fechado com o Errimina e que ainda vai trazer mais dois ou três jogadores. Olha, é uma negociação que o Vasco está realmente desenvolvendo. Se está fechado ou não, eu não tenho essa confirmação, está na conta dele, tá, do Euriquinho, que é uma pessoa bem relacionada e pode ter realmente ouvido de alguém ligado ao presidente Pedrinho essa confirmação. Fonte, a gente não revela, mas, ele pode ter essa informação. O que eu sei é que o Vasco estaria atrás de um reserva para o Verrete e um zagueiro titular. são duas contratações que somariam as quatro já anunciadas, Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. Se tem mais uma contratação, desconheço. Tem aquela barca que nós falamos ontem, a saída de alguns jogadores até para abrir espaço na Folha, mas o Errimina é um nome sim que o Vasco negocia. Baita zagueiro, você viu aí na thumb, até com a montagem, com a camisa do Vasco, ele, João Vítor, esquece. Olha como é que ficaria o time do Vasco, Léo Jardim, hoje, Paulo Henrique, João Vítor, Mina, Piton, Hugo Moura, Cocão, Coutinho, Adson Verrete, David, Adson Verrete, Paê, qualifica ou não qualifica o time? Bom, com os resultados da rodada da décima nona, o Vasco não mudou a sua posição, décimo primeiro, um jogo a menos que seria o jogo a realizar com o Cuiabá que joga hoje pela Sul-Americana, por isso a partida foi adiada e o Vasco só joga com o Grêmio no próximo domingo. Bom, já já o Eurico Miranda anunciando a nova contratação do Vasco da Gama. Segura aí que eu vou colocar o vídeo dele falando sobre o tema. Deixa eu aproveitar o início dos Jogos Olímpicos, eu fiquei surpreendido. Eu fiz um contato com o Vasco para pegar a lista de atletas do Vasco que estarão aqui nos Jogos Olímpicos de Paris. Eu falo nesse momento aqui de Paris. E fui surpreendido. O Vasco não tem nenhum atleta nos Jogos Olímpicos. Gente, cadê o clube? A entidade Vasco da Gama. O Vasco não é só futebol. É claro, futebol é a nossa referência, futebol é a nossa paixão, o futebol é o motor do clube, ainda que sendo SAF, mas tudo gira em torno do futebol. Mas o futebol está girando sozinho nessa máquina? O Vasco não tem nenhum atleta olímpico. O Vasco já teve grandes referências no Remo, no Judô, na Esgrima, no Atletismo, na Ginástica, atletas no futebol feminino, vôlei, basquete. O Vasco não tem nenhum atleta. Sabe quando isso já aconteceu? Sabe quantas ocasiões o Vasco não teve nenhum atleta em Jogos Olímpicos? 1924, 28, 66 e 92. Apenas em quatro oportunidades. E agora o Vasco volta a não ter atleta olímpico. Claro, antes de 1920, eu não conto, porque o Brasil não disputava os Jogos Olímpicos. O Pedrinho está fazendo um trabalho para tentar revigorar os esportes olímpicos do Vasco da Gama. E eu fico aqui na torcida. Eu aproveito para falar para você que no domingo tem decisão o futebol feminino do Vasco na série A3 do Campeonato Brasileiro é o jogo da volta. Primeira partida foi lá na Curuzú, campo do Paissandu em Belém do Pará. E o Vasco venceu o jogo por 2x1. E o Vasco agora joga pelo empate. O jogo será sábado no Estádio Luso-Brasileiro ao Campo da Portuguesa na Ilha do Governador. Os ingressos são gratuitos. Você não paga nada. Basta você aplicar lá no site, tem o QR Code, há um limite de ingressos, mas você não paga nada para ir até essa partida. É a grande decisão futebol feminino do Vasco que já foi uma baita referência. A Marta começou no Vasco da Gama dentre tantas outras jogadoras que por lá passaram. Esse jogo não será em São Januário por conta do gramado. O Vasco está dando uma melhorada no gramado. Houve até muita polêmica em relação a não abrir São Januário para essa decisão, mas o jogo será no campo da Portuguesa. E antes da gente falar do campo bola, do time de futebol, o futsal do Vasco está bem também. Campeonato Brasileiro faz oitavas de final e o Vasco vai jogar no domingo lá em Concórdia, Santa Catarina. É o jogo da ida. O jogo da volta será no dia 8 de agosto em Teresópolis que é onde o Vasco está mandando jogos de futsal. Só um detalhe aqui, um erro meu, o jogo Vasco e Paysandu futebol feminino será no sábado e não no domingo. No sábado 9 da noite no campo da Portuguesa. O futsal que é domingo em Santa Catarina contra o Concórdia. E o jogo da volta do futsal 8 de agosto lá em Teresópolis. Teresópolis que tem a quadra da Altipisos. O piso da quadra do Vasco é da Altipisos que é o melhor piso modular do Brasil. Altipisos faz quadras esportivas e lá em Teresópolis o piso é da Altipisos. Bom, antes do Eurico Miranda anunciando a contratação a onda Coutinho além de jogadores que agora desejam jogar no Vasco por conta de estar fortalecendo o time ninguém quer jogar em time ruim a não ser que tenha muita grana todo mundo quer jogar em time bom e o Coutinho aumenta demais claro o patamar do Vasco além de aumentar também a receita o Vasco já aumentou o número de sócio torcedor é o sócio gigante quando o Coutinho chegou a gente tinha 35 mil já ultrapassamos a barreira dos 55 mil e olha que o Coutinho não tabelou o companheiro olha que o Coutinho não deu assistência para o Verrete e olha que o Coutinho ainda não fez gol quando isso tudo acontecer eu não tenho a menor dúvida de que o Vasco rapidamente vai bater a marca dos 100 mil sócios gigantes e o Pedrinho já falou isso aí é uma baita cota de patrocínio é um patrocínio master é como se o Vasco tivesse ido a uma empresa e ter conseguido uma cota de patrocínio master então o patrocínio master é o próprio torcedor do Vasco se associando ao plano de sócio gigante vai lá escolha o plano e aí o Vasco vai ter essa receita enorme e a chegada do Felipe Coutinho é claro impulsiona ainda mais campo bola vamos lá Eurico Miranda o Euriquinho filho do ex-presidente do Vasco Eurico Miranda o Euriquinho hoje é benemérito do Vasco e nesse momento é um torcedor vascaíno porque ele não faz parte da diretoria do Vasco ele não ocupa qualquer cargo dentro do Vasco da gama e através do Instagram pessoal dele ele falou assim ó Mina no Vasco Mina deve ser anunciada nos próximos dias como novo reforço do Vasco grande reforço o Vasco precisa muito de um reforço de peso pra nossa zaga jogador alto forte tem experiência na Europa experiência em seleção vai ajudar muito o Vasco e vem mais por aí parece que o Vasco vai apresentar aí mais dois ou três reforços importantes nessa janela Coutinho estando no Vasco ajuda muito atletas começam a ficar empolgados com a condição de vir jogar no Vasco com o Coutinho jogando aqui as coisas estão começando a melhorar novos rumos vamos firmes que esse ano vem coisa boa pra nossa torcida diretoria trabalhando duro firme pra reforçar o time e pra realmente a gente brigar por coisa grande esse ano vai dar tudo certo salvações vascaínas vamos para as perguntas nos stories e aí depois desse anúncio a galera correu nos stories e eu dei uma acompanhada e aí foram muitas perguntas sobre o Mina você confirma o Mina qual é a tua fonte baseado em que tá certo mesmo veio o Mina e mais quem e aí o Euriquinho foi dizendo cara não vou revelar a fonte né fez uma cara assim tipo não vou revelar mas gente o Euriquinho o Eurico Miranda evidentemente que ele tem os conhecimentos dele ele é benemérito do Vasco ele já já trabalhou dentro do Vasco da Gama ele conhece muitas pessoas independente das correntes políticas há que se dar crédito ao Euriquinho há que se confiar no que ele falou eu não acredito que ele falaria isso da boca pra fora e sem ter de fato a certeza e a confirmação dessa contratação o Euriquinho é do meio do futebol ele é fruto do Vasco ele conhece empresários jogadores dirigentes e eu não tenho a menor dúvida de que o Mina tá chegando aí nova marca atingida Vasco ultrapassa a marca de 55 mil sócios torcedores e contando Vasco aciona a justiça cobrando 30 milhões de reais de Ramon dias referentes à multa recisória do contrato entre as partes o clube entende que foi Ramon quem pediu demissão sendo responsável por arcar com o valor da multa a diretoria possui relatos de funcionários que testemunharam a comissão de Ramon dias solicitando desligamento após o jogo contra o Criciúma de acordo com o Euriquinho em seu Instagram o zagueiro Mina será anunciado pelo Vasco nos próximos dias Mina no Vasco resenha com o Eurico de número 57 no ar Mina deve ser anunciado nos próximos dias como um novo reforço do Vasco grande reforço o Vasco precisa muito de um reforço de peso para a nossa zaga jogador alto forte tem experiência na Europa experiência em seleção vai ajudar muito o Vasco e vem mais por aí parece que o Vasco vai apresentar aí mais dois ou três reforços importantes dessa janela o Coutinho estando no Vasco ajuda muito atletas começam a ficar empolgados com a condição de vir jogar no Vasco o Coutinho jogando aqui as coisas estão começando a melhorar novos rumos vamos firmes que esse ano vem coisa boa para a nossa torcida vamos agora para a próxima fase da Copa do Brasil jogo com o Grêmio no final de semana enquanto isso a diretoria trabalhando duro firme para reforçar o time e para realmente a gente brigar por coisas grandes esse ano vai dar tudo certo salvações das caídas vamos para as perguntas nos históricos se gostou do vídeo se inscreva no canal ative o sininho de notificação e deixe um like obrigado a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo